Estamos de volta e o assunto é educação. O governador Mauro Mendes garantiu ontem que as aulas na rede estadual de ensino de Mato Grosso serão retomadas no dia 3 de agosto na modalidade híbrida. Ele reforçou que praticamente todos os profissionais já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E é para falar sobre esse assunto que está ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, Sintep Valdeir Pereira. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Satisfação aí falar sobre esse tema. Presidente, o que é polêmico, não é? O que é polêmico. Presidente, o governo, a Camila acabou de anunciar aqui a posição do governador em relação ao retorno das aulas. O governo quer que as aulas voltem aí no sistema híbrido no dia 3 de agosto. Além disso, tem uma decisão aí do Poder Judiciário, determinando que se cumpra esse retorno aí no início de agosto, no dia 3 de agosto. E o Sintep, vai fazer o que agora? Primeiro, que nós precisamos compreender que no estado de Mato Grosso ainda existe uma pandemia, que apesar dos números estarem apontando que abaixou o retorno das atividades presenciais, elas têm que ser olhadas com muita preocupação e atenção. Então, a gente já tem apontado, Lúcio e Camila, que tem alguns municípios onde os profissionais de educação já foram totalmente imunizados e onde você tem uma curva baixa e as condições de biossegurança, nesses municípios o retorno das atividades presenciais é possível de você discutir e ao mesmo tempo retomar, porque já reúne três elementos que são importantes. Agora, a gente tem um caso dos municípios onde você tem ainda o risco muito alto de contágio e o risco alto ainda presente, que o retorno às atividades dentro dessa perspectiva, ela é muito temerária. Então, por isso, a categoria será reunida nesse final de semana, mesmo estando de recesso. Essa semana estão reunindo no âmbito das nossas subsedes, sábado teremos o conselho de representantes e na segunda-feira uma assembleia que vai discutir essa situação do retorno do segundo semestre das atividades escolares, tanto da rede municipal como da rede estadual e de maneira que a gente possa, ao discutir o retorno dessas atividades como o governo quer, de maneira híbrida ou qualquer outra forma de organização, nós não coloquemos em risco os trabalhadores da educação e nem os nossos estudantes. Se as escolas fossem em ambientes seguros, como vem assegurando o governador Mauro Mendes, era ele que entregaria um documento para o pai dizendo que fosse para as escolas com toda tranquilidade, não o contrário, o pai tendo que assinar um termo declarando de que assume o risco por mandar o seu filho para a escola. Presidente, a questão da volta às aulas, o Brasil já tem a maior quarentena escolar do mundo, há mais de 400 dias as escolas estão fechadas e em muitos países que são líderes do ranking em relação à educação, como o Reino Unido, França, os bares e restaurantes abriram antes das escolas. Aqui no Brasil, o senhor acredita que há essa inversão de valores do que realmente é essencial em detrimento da educação? É que nos outros países a gente teve uma coordenação mais efetiva da própria pandemia, que possibilitou você retomar as atividades escolares e outras atividades que aqui nós ainda estamos com uma incerteza muito grande. Então, essa penalização da escola em si, essa coordenação para garantir um retorno seguro, ela vem por uma questão muito básica, que é a falta de investimento na infraestrutura das escolas e a sua condição de funcionamento. A gente está ouvindo agora falar, por exemplo, do retorno híbrido das atividades escolares, mas sequer a gente tem uma sinalização de uma testagem dos trabalhadores da educação, dos nossos estudantes e um acompanhamento efetivo das medidas de biossegurança. É fato que aqui no município vizinho de Cuiabá a gente tem escola que não tem sequer água, que é um drama que o município convive diariamente aqui, sempre noticiado, que é a questão da falta d'água para a população e que isso também reflete dentro da escola. Assim como você tem escola que tem um único banheiro, duas pias para cuidado do nosso estudante, assim como você tem dentro dessas escolas, mesmo com o anúncio do governo dizendo que contratará um número maior de trabalhadores, você tem, na grande maioria das escolas, a ausência de trabalhadores para cuidar da infraestrutura da escola. Então, por isso que a gente precisa ficar atento que nos países que retomaram, retomaram com um plano sério de acompanhamento e ao mesmo tempo com medidas para que não tivesse uma grande proliferação entre os estudantes e os trabalhadores da educação. Agora, presidente, neste momento, neste momento onde os números da pandemia recuaram, tanto o número de casos como o número de mortes, o não retorno das aulas não penaliza ainda mais o nosso sistema de educação, não só os estudantes, mas também os pais dos estudantes, as famílias. E uma outra questão, tem muito estudante que para comer melhor, para se alimentar melhor, precisa que a escola esteja funcionando. Isso não vai pesar na avaliação do Sintep? São duas situações, Lúcio. Primeiro, que a gente precisa entender assim, que já os trabalhadores efetivamente já tomaram a primeira dose. Então, agora nós já estamos na pré-eminência da imunização completa desses trabalhadores, algo que em 30, 40 dias já ocorreria. Qual que é a nossa preocupação? Que a primeira dose, ela não garante a imunização. Então, o que que seria? Você tomar a segunda dose, que ao retorno dessas atividades escolares, vai ocorrer o risco dessa escola ser fechada. E o outro ponto, que é da alimentação escolar, a maioria das escolas estão com recurso em caixa, mas o que está faltando é a autorização do governo para a aquisição e distribuição de kit de alimentação escolar. E esse problema do desemprego em si, ele tem um impacto para toda a nossa sociedade em si. Isso reflete sobre as condições de alimentação e que, infelizmente, a escola vai ser um grande escape para muitas famílias, porque isso deixará de pesar no orçamento e garantia de uma alimentação básica, nesse momento, isso pesa muito. Agora, nós não poderemos atrelar essas condições a um retorno aonde você não tem garantida a segurança da nossa escola. Como eu disse antes, tem município que tem condições de retornar. Não dá para colocar todo mundo no mesmo balá e retornar, de qualquer jeito, colocando em risco. Esperamos que a curva aqui do estado de Mato Grosso realmente continue descendo. Agora, não dá para colocar em risco. Nesse momento em que você tem o controle, retomar a essas atividades e, ao mesmo tempo, ter pessoas contaminadas pela Covid-19 dentro do espaço escolar. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Vamos esperar aí para ver o que vai acontecer nessa Assembleia. Ok, nós que agradecemos e estamos à disposição.